Agora eu vou dar, de maneira bem leiga, para você e para o Sérgio e a galera que está ouvindo a gente, o que eu entendo que foi o dilúvio. O pessoal pensa, e aqui eu até devo muita coisa ao doutor Naur Neves, que foi geólogo da Unesp por muitos anos, aposentou, um amigo meu mora lá em São Carlos. Um dia ele explicou, ele é criacionista, o que seria esse processo. Se a gente olhar para a Lua, você vai ver que a Lua tem um monte de mancha escura. O que são aquelas manchas escuras? Aquele é magma. Basalto. Basalto. Mas não tem vulcão na Lua? Tem. Não, vulcão que eu digo assim... Ativo? Ativo. Ativo não, mas já teve muitos. Exatamente. Mas a gente enxerga, sabia? Exatamente, é isso que eu ia enxergar, a gente enxerga. Mas não é ativo, é esse o que eu ia falar. Não tem vulcão. Então, acredita-se, pelo menos a corrente de alguns, que tem aquele cinturão de asteroides. Tem um cinturão de asteroides. Você tem Terra, Marte, Júpiter. Entre Marte e Júpiter tem esse cinturão. É como se você pegasse um sistema solar, e aí você, no lugar onde teria um planeta, você tem um monte de pedrinha rodando assim. Pedrinha, tá? Manda bala. Pedrinha. Vai lá assim. Daqui a pouco o Sérgio vai... Aí essas pedrinhas... Eu mandei para o Bruno um negócio aqui, depois ele vai mandar para você, da menina explicando da Terra aqui, viu, Bruno? Você vai ver que depois a explicação mais excelente da Terra... Eu ri demais. Eu mandei para ele. Mas esses meteoros, também vou usar como leigo a diferença de meteoro, meteorito, astroblemas, eles vieram. Muitos deles vieram arremessados em direção à Terra. Muitos deles bombardearam a Lua. Muitos deles bombardearam a Lua. E muitos deles bombardearam a Terra. Quando eles bombardearam a Terra, o dilúvio não seria apenas uma inundação, uma enchente, com a arca flutuando ali. Foram astroblemas caindo, 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 e provocando maremotos e tsunamis de alturas estrondosas, causando a destruição de quase toda forma de vida. Isso aí encaixa no que a gente chama de extinções em massa. Exatamente. Esse é o ponto. É o que a Bíblia chama de dilúvio. O que a Bíblia chama de dilúvio, seria extinção em massa. E nessa destruição toda, a Terra ficou de que maneira? O Sérgio falou num momento aí. A Terra não é tão firme como a gente acredita. E não é mesmo. A Terra está movendo. Então, eu vou comparar a Terra, vou tentar falar de uma maneira que eu leigo posso entender. é como se a Terra fosse um ovo cozido, mais ou menos um ovo poché, sabe? Que ele caiu no chão, ele está quase cozido, ele caiu no chão, trincou a casca, mas dentro, aquela parte mole do ovo está ali dentro. É isso aí. E as cascas estão todas trincadas aqui. São as placas. São as placas tectônicas. Essas placas trincadas, que como esse ovo também está em movimento, uma casca do ovo entra debaixo da outra, faz assim, aí que você tem a questão dos terremotos. E quando você pega esse ovo, ele está igual a uma bola de beisebol. Aquela costura no meio ali, você tem uma falha enorme ali, que é onde tem as maiores pontos de terremotos. Você tem o terremoto lá da Turquia, que vazou para a Síria, que pega também até em Portugal, atravessa, vem passar na Califórnia e tudo mais. Então, essa é a situação da Terra. E isso causou um cataclisma tal que destruiu toda a forma de vida. E na minha opinião, pelo menos pelo que eu leio da Bíblia, o que salvou por uma intervenção divina foi Noé com a Arca de Noé. Quando acaba o dilúvio, que ele vai repovoar a Terra, então esses eventos, que ordinariamente precisariam de muito tempo para acontecer, nesse cataclisma, eu os condenço, cronologicamente, num curto período de tempo. Aí, quando Noé sai da Arca, ele pousa, de acordo com a Bíblia, nas montanhas de Ur-Ratu, Ararat, como eles falam, que seria alguma coisa perto da atual Armênia, Turquia, Rússia. Ele sai. E ali começa a formação da civilização humana. É interessante que o berço da civilização é a Mesopotâmia. E foi na Mesopotâmia que os sumérios inventaram a escrita. E quando eu pego os primeiros traços de escrita da humanidade, eu descubro que eles falam quem eram eles. E os sumérios diziam que eles eram descendentes daqueles que sobreviveram ao grande dilúvio. E que aqueles que sobreviveram ao grande dilúvio, eram descendentes dos que moravam no jardim de Edim, ou Edenu, que é a mesma raiz da palavra Éden, que aparece na Bíblia. E que eles foram expulsos desse jardim paradisíaco. Houve um dilúvio e eles são os descendentes. E eles começam a povoar a terra. Aí, o curioso é que essa mesma história do dilúvio, de um jardim paradisíaco, ela não está só na Suméria. Você encontra entre os índios, incas, maias, aztecas, em vários povos ao redor do mundo. Ela não é uma coisa exclusiva daquela região. E ali começou o berço da civilização. Depois vem o Egito. Vou deixar China, Índia, de lado aqui do meu modelo, por enquanto. Tem lugar para eles, mas só para facilitar. Aí vem o Egito. Depois vem os hititas. Vai povoando os jafetitas. Vem a parte ali do Oriente Próximo. Aquela coisa toda. E aí a civilização vai sendo formada. E mais ou menos uns dois mil anos depois disso, vai vir Moisés. E vai escrever ali o Gênesis e tudo mais. É lógico que eu apresentando esse modelo rapidamente assim, para o pessoal entender, uma pergunta liga. Então, a Bíblia apenas plagiou esses mitos. Que já existiam antes da Bíblia. O época do Gilgamesh, Atrahasis, Utnapchitim. Eu tenho modelos literários para dizer que a Bíblia não plagiou esses mitos. Vou dizer de maneira simples alguns deles. Todos eles eram politeístas. A Bíblia é o único que quebra o ciclo e colocou monoteísmo. Segundo, todos esses mitos, sem exceção, colocam os deuses como filhos do universo. O universo se auto-engedrou ou sempre existiu. E depois que vieram os deuses, a Bíblia é o único que coloca Deus antes do universo. Nenhum outro modelo criacionista da Antiguidade Humana coloca os deuses antes do cosmos. Os deuses são filhos do cosmos. O único que Deus é o originador do cosmos é o modelo bíblico. Nenhum mito, no estudo da literatura suméria ou do Antigo Oriente Próximo, plagia o mito anterior para simplificá-lo. Sempre era para ampliá-lo. A Bíblia apresenta um relato muito mais curto, muito mais conciso, que mostra uma independência literária do que havia antes. Então, por isso que, literariamente, eu tenho que encaixar a Bíblia fora. E dizer que essa história de uma catástrofe da Terra foi algo tão sério que até as primeiras civilizações humanas deram testemunho dela. E a Terra, com tudo que a gente vê hoje, os fósseis, as montanhas se elevando, uma série de coisas, na minha opinião, é como se fosse uma enchente. Quando eu estava indo para o colégio, estava aquela chuva. Aí você olhava, depois que a água ia embora, deixava aqueles veios assim, aí eu ficava brincando gigante. É isso aqui que o dilúvio deixou na Terra. E um último argumento aqui, só para entender. Por exemplo, hoje, até tem uma hora que eu perguntei para o Sérgio, ele confirmou. A água em Marte. Como é que o pessoal sabe que havia água no planeta? Pelos veios deixados, pelas imagens. Marte tem as imagens da Terra. Então, a Terra foi um grande mar. Ela foi inundada, o planeta inteiro. Para onde foi essa água? Olha os polos. Congelaram. Se os polos derreterem, você tem a elevação do nível do mar, tranquilo. Você tem os aquíferos, você tem águas, lençóis freáticos. Então, nós temos água suficiente para inundar o planeta. Essa, em síntese... Termina aí, que depois eu falo. Porque tem uma visão errada da Terra, viu? Essa, em síntese, é a minha ideia do que seria o dilúvio. O dilúvio. E as montanhas, ou a tectônica de placas e tudo mais, seria mais ou menos a ideia. Mas pode corrigir a minha visão errada. Não, não. Primeiro, falar do dilúvio, né? Assim, cara, eu não entendo nada de Bíblia, viu? Zero. Zero. Talvez, pode ser que a Bíblia tenha toda uma análise, uma linguagem, vamos dizer... Poética. Bom, não sei se é poética, né? Mais simbólica e tal. Porque, por exemplo, eventos catastróficos na Terra aconteceram. Pelo menos cinco grandes deles. Que são as cinco grandes extinções em massa. A última, 66 milhões de anos atrás, que muito provavelmente foi a que acabou com os dinossauros na Terra. Que a gente hoje não sabe exatamente o que aconteceu. Pode ser que tenha sido o asteroide, que bateu ali onde é Chico Chulubi hoje. Mas também tem as trapas de Decã, que é um evento vulcânico, de vulcanismo muito grande que teve na Terra, que pode ter ajudado. Essas duas coisas podem estar ligadas uma a outra. Agora, o ano passado, descobriram duas crateras na África que datam da mesma de Chico Chulubi. Então, pode ser que não tenha sido um asteroide só. Pode ter sido que tenham sido vários e tudo mais. Mas o que importa é, depois desse impacto e tal, teve tsunami. Isso aí a gente já consegue medir a altura dela, até onde ela chegou e tudo mais. E isso, logicamente, ajudou para acabar com a vida na Terra. E depois de tantos anos, milhões de anos, milhares de anos, a vida começou a florescer de novo e tal, porque aí as coisas foram acalmando. Aliás, foi até bom, porque aí os mamíferos tiveram a chance de estar aqui e tal. E aí tem toda a história do planeta. Tem um livro muito legal que chama O Dia... Como que é? É O Dia Depois da Morte dos Dinossauros. É um livrinho muito interessante. O cara conta tudo isso aí com as coisas da geologia e tal. Agora, o negócio da Terra com relação à água, cara. A Terra é um planeta rochoso. A gente tem muito pouca água. Se você fizer a relação de água, da massa de água com a massa do planeta, é muito pouquinho. Ganymedes, Europa, Encélado, que são essas luas aí dos planetas, tem muito mais água. Tem 90% do volume da massa do objeto é água. A Terra, ela tem muito pouca. A gente fala que 70% da superfície da Terra é coberta de água. Cara, mas a superfície da Terra não é nada. Perto do planeta. Entendeu? Se você vai entrando ali, manto, núcleo, núcleo interno, núcleo externo e tal, a quantidade de água vai ficando muito pequenininha. Muito mesmo. Então, assim, muita gente fala, né? Ah, não, a Terra tem água pra caramba. Não tem. Por isso que a gente chama a Terra do quê? Planeta... Água. Rochoso. Eu tô brincando. Não, não, não. Tem o pessoal que fala planeta água. Mas a Terra, na classificação, ela é um planeta rochoso, porque ela é muito mais rochoso. Por isso que a densidade, se a gente tivesse tanta água assim, a densidade do planeta seria muito menor. E a densidade da Terra é a densidade rocha mesmo. Então, a Terra é um planeta rochoso. Não quer dizer que a água também vai acabar, fique tranquilo, tá? Tem água suficiente aí pra... E tem mais água sendo descoberta. Mas você acha que a água que tem não seria o suficiente pra cobrir toda a Terra numa catástrofe? Pra cobrir toda a Terra? Suponhamos, se as calotas... Não, se as calotas todas derreterem, eu acho que não. Acho que sobraria ainda bastante a Terra. Entendeu? Porque, geralmente, o que eu já ouvi, a explicação é essa. Mas também, como falei, aí entra a área que eu não domino. É, não. Eu queria só aproveitar uma coisa aqui. Aproveitar que ele até tá esperando lá, tá preocupado. Eu quero mandar aqui um abraço pro Vilela. Eu não posso esquecer. Grande Vilela. Grande Vilela. Aliás, eu vim ao Flow, o primeiro que me levou lá foi o Vilela. Depois ele apresentou pro Flow aqui. Eu fico feliz. Vilela, abração pra você. E hoje eu tenho um bate-papo com ele também. À noite lá, vou falar sobre Maria Magdalena. E quero revelar uma coisa. O Vilela, a primeira vez, ele me falou assim, cara, você um dia não aceitaria... Eu não conhecia o Sérgio. Nem tinha vindo aqui. Conversar com um ateu, o Sérgio Sacani e tudo mais e tal. Eu não conhecia o Sérgio. Aí, na época, eu falei assim, Vilela, de boa. Briga, eu não gosto. Porque quando falava assim, conversar, ele tava tendo muita treta. Falei, desculpa, briga, eu não gosto. Aí passou isso. Morreu. Quando foi agora, o Sérgio esteve lá. Foi semana passada? Foi, semana passada. Com o Pedro. Aí ele falou comigo, cara, eu tenho uma proposta pra você. Ele falou o quê? Eu perguntei o Sérgio, não esteve aqui e tudo. Eu perguntei, cara, você topava conversar com ele? Ele falou, claro, não há boa. Vamos marcar você aí. Eu falei, cara, eu vou com ele pro Flow semana que vem. A gente marcou até um horário especial. Ela falou, poxa vida, mas eu queria vocês aqui. A gente vai ter que ir um dia lá, viu? Um dia, vamos lá. Vamos lá, Vilela. Marca aí que nós vamos. Sabe, Vilela? Eu te vi lá. Eu te vi lá. É, o Vilela, assim, é bom. Vilela é brother, né, cara? Ele falou que eu podia mandar um abraço pra você, que vocês são brothers. Não seria antiético falar isso. Eu tô sacaneando ele aqui, que ele se fudeu, mas a gente é brother e não tem nada disso, na verdade. Isso aqui que tá acontecendo hoje, porque foi assim, sem... Bom, eu não consulto a agenda das outras pessoas pra fazer a minha. Então não tem nada de... Não, na verdade, hoje... Tô furando o olho dos outros. Não tô furando o olho de ninguém. Ah, e você que tá assistindo esse vídeo aqui no Talk Flow, dá pra você virar membro, cara, do Flow agora. É um botãozinho do lado do botão de se inscrever. A gente faz um programa semanal só pros membros. Olha! Então fica esperto aí. Se quiser virar membro, tá bem aqui do lado. É, irmão, merré, custa 7. Menos de 8 reais, irmão.